Como disse o secretário de Cultura, em parceria com a Secretaria de Educação, houve o lançamento da caravana de Natal, que tem gerado expectativa entre as crianças. Porque tem o objetivo de levar a alegria do Natal para escolas esse mês. E o bom velhinho já esteve lá. A magia do Natal invadiu o Centro Municipal de Educação Infantil Felisbina Bittencourt. Foi o início da caravana de Natal. Esta foi a primeira das 36 apresentações que vão ser realizadas até o dia 23 de dezembro. A caravana do Natal vai visitar 32 escolas e centros municipais de educação infantil. Esse ano nós tivemos uma condição desafiadora. A economia dos recursos, em razão da queda da arrecadação, exigiu que a gente tivesse criatividade. Mas a criatividade, a crise é importante porque a gente cria de fato. Então nós criamos uma oportunidade, na nossa modesta opinião, melhor até do que a gente já conseguia fazer antes. Que é democratizar o acesso às atividades. Então nós criamos as caravanas. Nós temos a caravana das escolas e semês, a caravana dos bairros e a caravana das entidades. E hoje a gente inicia então a caravana das escolas e dos semês. São 32 estabelecimentos, 36 apresentações que contemplam Papai Noel, Mamãe Noel, palhaçaria, uma atividade lúdica, de brincadeira com as crianças. Porque essa fase da idade é isso, né? Nós adultos temos as nossas expectativas, as crianças, as delas. E a delas passa por esse momento de magia, de acreditar, de sonhar, de criar uma expectativa, de se divertir e a gente propor alegria para elas. Palhaço faz palhaçada. E o propício foi o causador de muitas risadas entre os pequenos. E olha, ele deixou o dia dos professores bem mais feliz. Momento de boas risadas, divertido, diferente para eles, para nós, né? A gente adorou o palhaço, fez bastante atividades ali divertidas, né? Diferente do dia a dia deles, a entrada do Papai Noel, a gente já entra no clima natalino, né? Mas as crianças queriam mesmo ver o Papai Noel. Que abraço gostoso! O Pedro Henrique não queria mais largar o Papai Noel. Foi a melhor chance para pedir o presente. Igual a carta. É uma boneca. Eu vou pedir um presente bem legal. E olha aí o Pedro Henrique de novo grudado ao Papai Noel. Natal já é bom. E Natal com criança fica ainda melhor. É, esse é um paraíso para mim, né? Nossa, imagine, as crianças adoram. Eu também. Então, adulto já gosta. Imagina as crianças. E claro, não poderia faltar a mensagem de Feliz Natal do Bom Velhinho. E o tradicional... Ho, 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 ho! Que lindo, né? O sorriso das crianças. Não tem coisa melhor nesse mundo. Os olhinhos brilhando, hein? Demais, sensacional. Ho, 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 né? E olha só...